O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaipé mobiliza comunidades rurais com o primeiro sindicato itinerante. O Fantoni Peço fala sobre os destaques dessa iniciativa. É de uma festa, digamos, né, Fantoni? Bom, Nicomé, diz aquela questão, né? Se o sindicato está distante da comunidade, a comunidade tem dificuldade de chegar até o sindicato, de ter acesso aos serviços. Hoje, a moda é justamente facilitar o acesso ao cidadão, principalmente quem está na zona rural. Então, foi o que foi feito nessa comunidade de Pedra do Chifre. Eu já fui a essa comunidade lá em Caturgi e sei que realmente a distância que às vezes tem, a dificuldade que as pessoas têm de deslocamento. Então, o que é mais fácil? Levar essa estrutura do sindicato, acesso aos serviços, levar as autoridades até as pessoas para tratar de forma coletiva aquelas questões que às vezes as pessoas têm dificuldade de deslocamento, precisa pagar um carro, uma van. Então, tudo isso foi feito nesse sindicato itinerante. O resultado por parte das autoridades, né, dos envolvidos, dos organizadores foi positivo e promessa de que o serviço será disponibilizado novamente e para as outras comunidades. Vamos aguardar, Nicomédius, o calendário quando o sindicato itinerante vai visitar outra comunidade na zona rural de Caturgi ou em outra cidade circunvizinha, Nicomédius. Aosos para a turma aí pela iniciativa, proximidade do povo, né, que precisa de orientação, orientação sobre leis, sobre procedimentos e aí vai surgindo outras coisas, né, cursos que são realizados, treinamentos, capacitação, eu gosto disso aí, mostra a proximidade, né. Valeu, fã Antônio Peço!